Fala galera do meu canal, aqui fala o Juan, todos os membros de vocês De futebol Se vocês gostam muito de futebol, deixem aí nos comentários Se vocês querem jogar futebol, se vocês gostam de futebol Se vocês gostarem, mandem nos comentários Tá bom, que eu vou ver E além do mais Vocês jogam esse joguinho, deixem aí nos comentários, tá? Vocês jogam, deixem aí nos comentários, por favor Eu quero ver, não minta E se você quiser, eu posso fazer até a parte 3 Eu vou fazer até a parte 3 Acho que eu vou perder Fora minha agora Eu vou fazer até a parte 3 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer até a parte 3 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Falou.